Música Olá, minicientistas! O meu nome é Ana e hoje estou aqui com vocês para fazer uma experiência muito simples, mas também muito simples. Então, para a nossa experiência, vamos precisar de leite, pode ser uma marca qualquer, não interessa, mas convém que seja meio gordo ou gordo, porque precisamos da gordura do leite para a nossa experiência funcionar. Vamos também precisar de detergente da loiça, tenho certeza que vocês em casa têm igual ou parecido com o meu. E vamos precisar de corantes. No meu caso, eu não tinha corante alimentar em casa e por isso tive que improvisar. Então, estas tintas fui eu que fiz e vou-vos mostrar no outro vídeo como. Precisamos também de um palito e de um recipiente. Então, para começar, vamos deitar o leite no nosso recipiente. E agora vou pôr as tintas aqui nos lados do meu recipiente. Neste caso, eu vou usar três tintas, mas vocês podem usar mais ou menos e podem escolher as cores que preferirem. Nesta fase, é importante que as tintas estejam separadas umas das outras. Já estão aqui as três e agora o que eu vou fazer é molhar o palito num bocadinho de detergente. Eu pus num copo para facilitar. E vamos fazer a experiência. Estão prontos? Um, dois, três. Vêem o que está a acontecer? Quando eu toco com o palito em qualquer uma das tintas, existe uma explosão de cor no leite. Isto acontece porquê? Porque o detergente, como vocês sabem, é usado para lavar a louça. E principalmente quando a louça está cheia de gordura, é quando nós mais precisamos do detergente. Então, o que está a acontecer aqui é, como eu tenho o meu palito com detergente, quando eu toco no leite, que como eu expliquei no início, é importante que seja um leite que tenha gordura, O detergente vai afastar a gordura do leite e ao afastar, vai levar consigo a tinta que está nesse sítio onde estava a gordura. Então, é por isso que conseguimos ter este efeito muito giro. E vocês podem experimentar aí em casa, porque é muito simples. Beijinhos! O que eu fiz foi utilizar material de escritório antigo. Neste caso, umas canetas que eu tenho de feltro, que já não funcionam. Já não escrevem. Eu fiz muitos desenhos com elas e podem ver que elas agora já não escrevem nada bem. Então, o que eu vou fazer é usar a tinta que estava dentro destas canetas para fazer uma tinta nova. O que é que eu faço? Vou abrir a caneta do lado oposto, onde está a tampa, e vou bater numa superfície. Às vezes tem que ser com um bocadinho de força. Até estar aqui a recarga da caneta, que é aquela parte mais escura que vem lá dentro. Vou usar uma pinça e vou tirar esta parte. Estão a ver? Aqui. E o que é que eu faço assim? Agora, preciso de um copo com água. E o que fazemos é recortar este pedaço, que é como se fosse um tecido. Corta-se facilmente. Cortamos os pedacinhos para dentro de um copo com água. Eu tenho aqui um já feito, que vos vou mostrar para não estar a cortar agora. Estão a ver? Tem aqui os pedacinhos. E podem ver? Este só está aqui mais ou menos há 10 minutos. E podem ver como a água já está cor-de-rosa. E é o suficiente para o que vamos precisar hoje para a nossa experiência. Obrigado. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto